Churudo, churudo, e o Benê meu grau Domingão, vou passear no parque No pião, vou reletar de taiga Domingão, vou passear no parque No pião, vou reletar de taiga Domingão, despertando a favela, com meu som eu vou além Respeito e proceder, e humildade é nota 100 Respeito é pra quem tem, é pra quem tem E o churrasco do seu Zé e a Dona Maria Que convidou a Nora e convidou a tia E o sol ilumina a periferia, porque aqui é só alegria Porque aqui é só alegria E o pagode tá rolando no bar do Caetano E vários mano, várias fitas, várias minas sambando E na quadra vários mano jogando futebol E os gandula na quebrada chega a passar mal Porque a bola vai cair lá no matagal E domingo, e hoje a favela tá show E domingo, e hoje a favela tá show Domingão, vou passear no parque No pião, vou reletar está Domingão, vou passear no parque No pião, vou reletar está Domingão, vou passear no parque No pião, vou reletar está E chorando Chorando, chorando No pião, vou passear no parque No pião, vou passear no parque No pião, vou passear no parque